Gésar, existe saída para essa alta carga tributária do Brasil? Porque essa é uma novela antiga. Essa é uma novela antiga e os números são impressionantes. Karen Sakamoto, o Brasil tem uma carga tributária de país desenvolvido e serviços do Estado de países do terceiro ou quarto mundo. Quer dizer, a gente paga imposto, a gente não, uma parcela paga imposto de primeiro mundo e recebe serviço de terceiro e quarto mundo. Esse é o grande problema. Só para dar alguns exemplos, nós temos uma carga tributária de aproximadamente 33%. Isso significa algo como 10 pontos a mais do que a média dos países latino-americanos. 10 pontos percentuais a mais, quer dizer, a média é em torno de 23. A média da OCDE, dos países ricos, do Clube de Países Ricos, é praticamente igual ao do Brasil. Quer dizer, não faz o menor sentido ter essa carga. Além disso, ela é completamente desequilibrada. Ela incide muito mais sobre determinados setores, gera uma economia informal, uma economia subterrânea brutal, que alimenta o crime organizado, impede o investimento, impede a inovação. Quer dizer, realmente é um grande problema esse excesso de carga tributária. E ele precisa ser resolvido com atitudes corajosas. Quer dizer, nós precisamos, para priorizar investimento, que é fundamental para o crescimento, para priorizar programas sociais, é preciso também cortar gastos naquilo que é desnecessário, naquilo que é superfície. E quem vai ter essa coragem, Gessner? Olha, essa coragem requer uma escolha da sociedade. Se a gente pega, por exemplo, as medidas tomadas pelo governo até agora, no último pacote de redução do déficit primário, nós temos 80% é aumento de receita e apenas 20% redução de despesas. Metade dessa redução de despesas é incerta, quer dizer, é uma renegociação de contrato, etc. Então, a expectativa, é claro que isso é o início do governo, espera-se que realmente haja coragem para realmente fazer, por exemplo, uma racionalização da máquina pública, uma reforma administrativa profunda, para que realmente sobrem recursos para que você possa fazer aquilo que é essencial, investimento e programa social. Até aqui. Qual a sua expectativa para a indústria esse ano, só para a gente finalizar? A indústria, esse ano, infelizmente, a economia começou a desacelerar no último trimestre de 22. No ano de 22, os dados ainda não estão disponíveis para o IBGE, mas o ano de 22 deve dar um crescimento, o Sakamoto, Karen, da ordem de 3%, talvez até um pouco mais de 3%, na média. Porém, quando a gente vê os dados do último trimestre, há uma desaceleração. As expectativas para esse ano é algo em torno a 1%, portanto, a economia desacelerando. E a indústria tem essa dificuldade. A indústria, em particular, tem uma carga tributária maior. O agro tem uma carga tributária menor, a indústria um pouco maior, o serviço um pouco menor. Numa reforma tributária, é essencial que haja um esforço para reequilibrar isso. E também é óbvio um esforço para tornar o nosso sistema mais simples, isso é essencial, e mais progressivo. Ou seja, que se taxe mais as pessoas que têm mais renda proporcionalmente aos mais pobres.